Tudo bem? A gente vai hoje fazer um processo de montagem da piscina estándar de 3 mil litros. A piscina Mór estándar de 3 mil litros. Aqui atrás a gente está vendo o desenho da piscina, cada peça no seu devido lugar. Mas eu vou mostrar para vocês a função de cada peça, como elas se encaixam, até a montagem completa da piscina. Então vamos ter atenção. Deixa eu aproveitar também esse momento aqui para desejar a vocês um feliz ano novo, muito sucesso, muita saúde e prosperidade para todos. Vamos lá agora ao processo de montagem. Vamos conhecer primeiro as peças. Aqui a gente tem as peças de canto. Eu vou separar todas elas para vocês poderem visualizar cada peça e cada função que elas têm. Vamos lá. Uma Duas Essas peças aqui são as peças de canto. Não vamos esquecer. Elas têm aqui um encaixe, um curvo. Fácil de identificar. Tem umas peças aqui que são peças de apoio, que vocês vão visualizar também quando estiver pegando esse material na caixa da piscina. Essas peças aqui são padrão, praticamente. São as peças de apoio. Tanto de canto, tanto de canto, como da lateral, como aqui do fundo, da piscina ou da frente. Vocês vão identificar fácil essas peças aqui. Agora eu vou pegar as peças das laterais e do fundo. Para que vocês também identifiquem essas peças. E o que nós temos são seis peças aqui. Assim fica mais fácil identificar. Aqui na lateral também eu tenho peças peças aqui que tem uma função diferente, até um ângulo de 45 graus. As peças também são peças de encaixe, peças de apoio, desculpa, peças de apoio. Também fácil de identificar. Essa peça, a montagem dela, vai ser necessário você colocar um parafuso aqui. Também vem junto na caixa. Fácil também de identificar. Ela vem com um furo aqui, para que você possa colocar essa peça lateral aqui. São duas. Agora, a parte um pouquinho mais complicada. Que é a identificação das peças das laterais, da frente e do fundo. Essa aqui é a maior complexidade que eu tenho para a montagem dessa piscina. Quando vocês identificarem essas peças, não tem mais erro. Mas é fácil de fazer identificação. Vamos lá. Macete simples. As peças laterais são peças maiores. E as peças de frente e de fundo vão ser peças menores. Mas a gente vai separar cada uma delas. Vamos lá. Aqui. 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 Aqui gente, como vocês podem ver, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez peças para as laterais. Peças de frente e de fundo, como eu falei, são as peças menores. Essas peças são maiores. Se vocês colocarem aqui alinhadas, vocês vão identificar pelo tamanho. Vamos também mostrar isso aqui. Pode observar que essa peça aqui é muito parecida com essa peça do meio, só que ela é menor. Ela é menor. Vocês podem identificar. Então já significa que essas peças são ou da frente ou do fundo. Fácil de identificar. Essas e as outras pecinhas também, se vocês observarem, elas são menores aqui. Está vendo? São menores. Com esse macete aqui, eu já identifico que essa peça também é da frente ou do fundo. vão ser menores. Pronto. Simples. E elas têm aqui o mesmo tamanho. Mesma coisa para esse lado. Você vê que elas vão ser do mesmo tamanho. Pronto. filma tudo aqui, por favor. Como vocês podem ver, aqui, todas as peças separadas. Muito simples. Agora que você já consegue visualizar isso, a gente vai para a montagem. Novamente. Identificada as peças, função de cada peça, sabendo que as maiores vão ser das laterais e as peças menores vão ser do canto da frente. Vendo aqui as peças de apoio, as peças de apoio já estão aqui mostradas, identificadas. Não tem mais como errar essa parte. Vamos agora para o desenho. Fazer o desenho aqui para depois a gente ir para a montagem efetiva da piscina. Primeiramente eu vou montar a frente e o fundo. As peças de frente e o fundo. Como eu falei, são as peças menores. Muito simples. Muito simples de você visualizar que ela tem um encaixe aqui menor. Um encaixe menor aqui. Um rebaixamento. Ou seja, se eu tenho o rebaixamento de um lado e o rebaixamento do outro lado, é simples identificar aqui. Eu vou encaixar uma peça menor de um lado e uma peça menor do outro lado. Pronto. Com isso eu já tenho uma parte dos fundos. Agora, eu vou montar o outro lado. Mesmo procedimento. Um encaixe de um lado e um encaixe do outro lado. Pronto. Já tenho. agora a frente e o fundo. Frente e o fundo. Vamos agora para as laterais. Vamos agora para as laterais. Lateral. Seguindo o mesmo princípio. Vou pegar aqui um encaixe aqui maior. Vou colocar um menor e um maior. Vou colocar novamente outro encaixe aqui e outro menor. Pronto. Já fiz uma lateral. Agora vamos para a outra. Novamente peguei a peça maior de encaixe. Uma menor uma maior nova peça de encaixe e uma menor. Ou seja, nas pontas ficam sempre as menores. Pronto. As pontinhas as menores. Muito simples. Já tenho agora as duas laterais. Vamos lá. Vamos agora para os cantos. Olha aí. De novo. Um canto. Outro canto. Um canto. Outro canto. simples. Vamos agora para as peças de apoio. No meio. Mais uma de apoio. Mais uma de apoio. Simples. Laterais. Essas aqui são peças diferentes que ficam no centro da lateral. no centro da lateral. E essas quatro. Pela lógica. Um canto. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui. Pronto. Filma aqui completo, por favor. Completo. O desenho está pronto. Como vocês podem ver. A gente vai fazer agora um outro vídeo. já montando a piscina. Fazendo a montagem da piscina. Vai ficar simples. Obrigado aí. Se quiser curtir ou clicar lá no nosso sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu agradeço a vocês. Até a próxima, gente. E aí